Limites. São possíveis de serem estabelecidos de modo gentil? De modo sutil? Você conhece bem os seus limites? Você já conheceu alguém que se vê sobrecarregado, que se vê acima do próprio limite? Você se identifica assim? Talvez você conheça alguém que é sempre procurado, sempre procurado pelas outras pessoas como alguém para poder resolver os problemas, para poder acolher as demandas que os outros trazem e que se sente sobrecarregado, que tem que carregar o mundo com as costas, que tem que fazer tudo sozinho, sozinha. Você conhece alguém assim? Talvez você seja essa pessoa. O que acontece para que essa situação se estabeleça ou para que essa dinâmica se estabeleça dessa maneira? No campo da física, a gente define potência como a capacidade de realização do trabalho em determinado período de tempo, em que a equação vai ser potência igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, dentro daquilo que é a física, potência tem a ver com o trabalho executado em um período de tempo. Quando a gente faz um paralelo em que a gente tem essa sobrecarga, a gente tem o trabalho sendo realizado. E esse trabalho pode ser um trabalho prático, direto, pode ser um trabalho afetivo, pode ser um trabalho psíquico. A gente tem essas divisões. E o que acontece nessa equação quando a gente tem uma alta demanda de trabalho em um baixo período de tempo? A gente precisa de uma alta potência. Mas essa potência, no caso do humano, ela não é ilimitada. Há limites para a nossa potência. Há limites para o nosso ser. No campo filosófico, quando a gente vai pensar em cima de ideias que alguns pensadores como Nietzsche nos traz, ele trabalha muito com essa questão da vontade e potência, ou vontade de potência, a gente tem uma questão em que a potência é algo imaterial, meio abstrato, meio difícil de ser definido, mas é aquele sim que a gente gostaria de realizar, aquele sim que a gente gostaria de responder para os nossos desejos, que é diferente da vontade. E quando a gente pensa nisso, a gente acaba se sobrecarregando, porque a gente supõe a nossa potência de um modo muito alto, muito elevado, esse ímpeto nosso, esse sim, 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 essa busca por algo que traz para a gente uma noção de felicidade, e muitas vezes é uma felicidade hedônica, de satisfação imediata, essa questão da potência, ela vai gerando uma certa capacidade de realização desse trabalho a todo momento. Mas o que acontece quando a gente não estabelece limite é que o sistema, ele é limitado. O sistema não tem uma potência ilimitada, e o sistema, no nosso caso, é o nosso corpo, a nossa mente. A gente não, se a gente não estabelece os limites que são necessários, a gente vai se supor com uma potência muito maior do que de fato temos, ou a gente vai precisar de uma potência muito maior do que de fato temos para poder fazer toda a realização desse trabalho. Seja esse trabalho a questão do trabalho ocupacional que a gente exerce, seja a questão de relacionamento, seja a questão de educação dos filhos, seja a questão de amizades. Não importa qual a natureza do trabalho. Importa que dentro daquilo que é a nossa potência, há limites. E a gente vai precisando estabelecer e delimitar esses limites, voluntariamente ou involuntariamente, porque se a gente não os colocar, a vida os colocará a nós. E para isso, para poder fazer essa questão bem prática, a gente pode estabelecer limites gentis conosco. E quanto mais claros os limites, mais fácil é que, de vez ou outra, eu abra uma exceção ou precise de um pouco mais de potência em determinado momento. Mas isso vai ser a exceção, quando o limite está bem estabelecido e eu estou bem familiarizado com ele. Tirando isso, quando eu excedo o limite, o que vai acontecer comigo é que, na verdade, eu vou falir o sistema. E quando a gente está falando de um sistema que é vivo, que é a nossa vida, o que vai acontecer é a nossa perda de energia, a nossa sobrecarga, a nossa dor interna de não conseguir realizar a nossa vontade. A gente tem essa vontade de potência, a gente tem essa vontade de realização. E essa frustração, essa vontade vai trazendo muita tristeza, mas é porque a gente, às vezes, não olha que o limite, embora seja necessário, ele pode ser estabelecido de uma maneira amigável, de uma maneira gentil, em que eu reconheço a minha necessidade de descanso, em que eu reconheço a minha necessidade de paz, em que eu posso dizer não ao outro, que eu não preciso resolver todos os problemas, que eu não preciso carregar o mundo nas costas sozinho. E por que isso é tão importante? A gente vive hoje um momento de extrema dor e de extrema angústia socialmente, falando, em que a gente está sendo demandado a todo instante. Então, se a gente é profissional da saúde, se a gente está dentro de uma área que é considerada essencial, em que a gente está vendo uma sobrecarga, ou se eu estou passando por um momento de muito estresse, de muita incerteza em relação ao meu trabalho, por conta da restrição econômica, tudo isso entra nesse panorama, nessa metáfora do trabalho que a gente tentou estabelecer há pouco. Tudo isso entra nessa conta, e quando isso entra nessa conta, a gente está mais estressado. A gente vai se perceber mais estressado, vai se perceber mais além do limite, vai se estabelecer, vai se perceber com uma potência elevada dentro do sentido físico da potência. Mas a gente não consegue manter isso, isso tem um custo energético alto. E esse custo energético é a nossa energia vital, é a nossa realização, a nossa satisfação, o nosso prazer em executar determinadas atividades, em determinadas rotinas. E que tudo bem a gente dizer não, tudo bem a gente falar, eu não dou conta disso, eu não consigo ajudar em relação a isso, ou eu preciso de ajuda em relação a isso. Estabelecer esses limites, admiti-los, é iniciar o processo de gentileza conosco mesmo, é iniciar um processo de aceitação do nosso eu como ele é, com as suas virtudes, com as suas potências, mas também com as suas necessidades e com as suas impotências. A gente se vê impotente diante de um problema estrutural tão grande como é o momento de pandemia, então há uma... a gente é defrontado invariavelmente com essa questão de impotência, porque é uma situação muito maior do que a gente, e que somos incapazes de resolvê-lo sozinhos. Mas ao mesmo tempo a gente tem a vontade de resolver, a vontade de realizar, e esse equilíbrio de encontrar aquilo que é admitir a nossa impotência, mas buscar e aceitar também a nossa vontade de potência, é algo que a gente pode fazer todos os dias, quando a gente estabelece os nossos limites de modo gentil, quando a gente entende que a gente tudo pode e nem tudo nos convém. Esse é o nosso momento de acolher de hoje, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com quem você gostaria que também tivesse uma maior potência. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto